Na verdade, a integração do sistema como um todo, quando junta todas as informações da contabilidade, as informações administrativas do RH, as informações do processo digital, da área da saúde, enfim, tudo isso integrado possibilita a gente ter, em tempo real, um acompanhamento dos números da Prefeitura. São números importantes para a tomada de decisão do gestor. O cadastro da fonte de pagamento é o mesmo do tributário, que é o mesmo que está na assistência social, que é o mesmo que está na Mochelifalda, nas compras, nas credentes de segurança. O cadastro é um só, antes ele não era assim. Então isso nos facilitou muito. Hoje, em uma única tela, eu consigo fazer a consulta de um contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica. Eu consigo tanto visualizar pagamentos de pessoa jurídica com relação à empresa, quanto também a IPTU, tudo numa única tela. E isso facilita bastante. Na hora de emitir relatórios, de liberações de certidões também, isso facilita bastante. O cadastro unificado.